DJY, é só as melhores porra Porra, porra, é só as melhores porra Avinhada 17, ele é rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na bela Se entrar aqui na base, você vai sair perneta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na puceta Avinhada 17, ele é rei delas Bola na puceta Pente, 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 pente Bola na puceta, Davina Carente Bola na puceta, bola na puceta, bola na puceta Bola na puceta, bola na puceta, bola na puceta DJY, é só as melhores porra Porra, porra, é só as melhores porra Avinhada 17, ele é rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na bela Se entrar aqui na base, você vai sair perneta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na puceta Avinhada 17, ele é rei delas Pente, 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 pente Bola na puceta, Davina Carente Bola na puceta, bola na puceta, bola na puceta Clube 17, fábrica de Madelon